Fala aí! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo rápido. Eu vou passar um exercício aqui para você praticar os seus bends. Se você tem um bend um pouquinho desafinado, fica se perguntando, ou um pouquinho sujo, fica se perguntando, poxa, como é que eu faço para limpar e para deixar meu bend afinado? Como é que eu faço? Vamos lá! Mas isso vai ser o seguinte. Primeiro vamos prestar atenção na nossa postura da mão esquerda. Bend, então pegada da mão fechada, certo? O braço não pode estar aqui em cima, ele está aqui na linha do braço da guitarra, certo? E como é que vai ser o exercício? Olha só! Quem está pegando, vamos pegar aqui na corda 1, certo? Você olha só a minha pegada, gente. Preste atenção. Olha esse meu dedo como está. Está vendo que ele está abafando as outras cordas. Então, isso aqui é bom porque, primeiro, eu posso fazer uma pegada mais precisa aqui, certo? E também, ele abafa aqui, ele abafa as outras cordas, tá? Agora, como é que vai ser o exercício de afinação? Você vai tocar, vamos lá, vamos começar com um semitom. Então, se você quer dar um bend de um semitom, você vai tocar uma casa à frente, Vai voltar e efetuar o bend. Até chegar, né? Isso aqui é um ótimo treino de ouvir. Fez na primeira corda, faz na segunda também. Terceira. Quarta. Quando começar a chegar na corda, você vai puxar o bend para baixo, tá? Certo? Beleza. Fiz aqui todos de um semitom. Esse também é um ótimo exercício para percepção, tá? E agora, depois de ter feito um semitom, você vai fazer de um tom. Então, ó. Toca um tom na frente, volta. E levanta. Segunda corda. Segunda corda. Quarta. Para baixo. Quinta. Para baixo. Sexta. Para baixo. Certo? Depois de dominar um bend de um semitom e de um tom, você começa a exercitar os bendes de um tom e meio e até dois tons, tá? Mas primeiro, domina esses dois tipos de bend aqui, certo? Que é o que você vai utilizar mais para quem está começando. E depois você começa a praticar o de um tom e meio e dois tons. Espero ter ajudado com essa dica. Se você quer ser meu aluno, acesse o link aí na Bios. Se você também não me segue aí no Instagram, o link está aí na descrição. É só me seguir lá e mandar a sua dúvida, beleza? Bons estudos e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí